Agora vamos ouvir as principais propostas da Chapa 3, Construção Coletiva. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o INTV pela iniciativa e agradecer por nos ceder esse espaço de fala. É de extrema importância que todos e todas saibam o que está acontecendo nas eleições para o Diretório Central dos Estudantes, afinal esse é um espaço de estudante para estudante em que devam ser discutidas suas demandas e levantados seus interesses. Nós somos a Chapa 3, a Construção Coletiva, fomos a última gestão do DCE de 2017 a 2018 e começamos com um grupo de 38 membros, atualmente somos em 93, de 34 cursos diferentes e presentes em todos os campos da universidade. Isso demonstra o nosso comprometimento com os nossos princípios e a nossa capacidade de dar encaminhamento às nossas propostas. O nosso grupo se formou e se mantém por uma ideia em comum, que é de que o movimento estudantil é um potencial de resistência frente aos desmontes da universidade pública. Sendo assim, a gente estabeleceu alguns princípios que são norteadores das nossas propostas. O primeiro princípio é a defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, defendendo então o tripé que a sustenta, o ensino, a pesquisa e a extensão, e também que ela cumpra sua função social. Pretendemos, assim, aproximar a UEM da comunidade externa e também articular com movimentos estudantis de outras universidades. Nosso segundo princípio são as ações afirmativas. Nós sabemos que existem algumas desigualdades sociais que dificultam o acesso de certas pessoas no ensino superior. Então a gente defende tanto o sistema de cotas social, indígena e racial, e também a reformulação do atual modelo de vestibular. Nosso terceiro princípio é a política de apoio permanente estudantil. Ela que foi recentemente aprovada por unanimidade no Conselho Universitário, graças a muita luta e muita pressão durante a nossa gestão para que isso acontecesse. Mas essa luta continua porque essa política precisa ser, de fato, efetivada em todos os campos. E, por fim, a organização do movimento estudantil, porque a gente acredita que o DCE deve ser um espaço que comporte a pluralidade e a heterogeneidade dos estudantes da UEM e que a gente vá além da representatividade, mas que a gente dê voz aos estudantes e faça uma construção, de fato, coletiva. Então, dia 30 de outubro, vote Construção Coletiva, Chapa 3. Obrigada. 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 Obrigada.